O presidente Jair Bolsonaro compartilhou nesta segunda-feira em sua página no Facebook uma publicação em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que os dois países devem cooperar para desenvolver medicamentos contra o novo coronavírus. Diz a mensagem de Netanyahu. Falei ontem por telefone com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que nos parabenizou pelo sucesso da campanha de vacinação em Israel. Concordamos em cooperar no desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra o vírus corona. Espero que nos encontremos em breve. Além disso, na legenda que acompanha a imagem, o presidente brasileiro faz uma menção a um tratamento da Covid-19 por spray desenvolvido por Israel. ExoCD24 é um spray nasal desenvolvido pelo Centro Médico Ischilov de Israel com eficácia próxima de 100% em casos graves contra a Covid, destacou Bolsonaro. Brevemente será enviado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o pedido de análise para uso emergencial do medicamento. Na sexta-feira, em outra rede social, Bolsonaro já havia relatado a conversa com Netanyahu sobre o spray contra a Covid-19. Na ocasião, o presidente manifestou interesse do país em participar dos testes clínicos do ExoCD24. É o nosso primeiro tema, então, do programa desta segunda-feira. José Maria Trindade, como vão essas negociações? Existe mesmo a possibilidade de que em breve tenhamos a liberação aqui no Brasil desse spray mencionado aí pelo presidente Bolsonaro? Existe? Existe sim. Olha, Vitor, há uma má vontade da academia com o presidente Jair Bolsonaro e com todos que o apoiam, inclusive o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Desde o início, se falava em medicamento. É certo pesquisar a vacina, mas curar os doentes, recuperar e até fazer um tratamento preventivo para evitar uma versão mais grave da doença, sempre foi uma preocupação do governo, desde o início. Eu ouvi de ministros lá no início dizendo, olha, o governo vai apostar, sim, no medicamento, ou seja, no remédio. Há uma má vontade e dando a impressão de que o presidente Jair Bolsonaro só defende a tal da cloroquina. Não é isso. O governo defende um tratamento também para a doença, ou no mínimo, a busca de um tratamento e também a vacina. Mas não é só a vacina. É muito complicado, tratamento contra vírus é muito difícil, é mesmo uma gestão de danos. Não é exatamente o combate ao vírus através de um medicamento, mas é muito, muito interessante que este acordo seja fechado. Os últimos resultados em Israel, tanto em vacinação como redução através da vacinação do número de mortes e a possibilidade de um medicamento. Está sendo, há muito está sendo estudado. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, me disse que existem vários estudos no Brasil e que alguns deram resultados importantíssimos em vitro, né? Em vitro, que é no laboratório, mas que na prática não foi assim tão eficaz. Enfim, é preciso, sim, pesquisar também, além da vacinação, além da vacina, medicamentos. Eu não entendo por que este cancelamento e esta ideia de que não se pode também pesquisar medicamentos, né? Diga, Fiuza. Israel é um bom parceiro para qualquer coisa que trate de pesquisa, de técnica, de ciência. Todos sabem que é um país que tem instituições de referência nessas áreas, né? O importante para qualquer parceria na luta contra a Covid, seja tratamento, seja medicamento, seja vacina, é uma boa gestão de informação, que é o que está faltando até o momento, né? O mundo, a comunidade, em geral, passou a ficar muito ansiosa por conta, né? Da desejo de se livrar dessa pandemia, se proteger dela e a gestão de informações ficou prejudicada. Então, é preciso tratar todos os esforços de combate à doença, seja tratamento precoce, seja de tentativa de imunização, nos estágios em que realmente estão. Vem aí o spray. Não adianta você vir dizer, mais uma vez, como se fez com a vacina, que chegou a panaceia. Não chegou a panaceia. Você está num estágio de testes, num estado de avaliação, né? A verificação dos resultados de eficácia e segurança para qualquer uma dessas linhas terapêuticas demora. Demora porque os indivíduos são diferentes entre si e demoram individualmente a reagir, né? Então, é isso. O país precisa, de fato, montar boas parcerias. Agora, precisa principalmente criar, e eu espero que em Israel isso esteja acontecendo de uma maneira mais eficaz aqui no Brasil, criar programas de proteção aos vulneráveis. Nós vamos atravessar essa pandemia até o fim dela sem nenhuma certeza de terapêutica inteiramente eficaz, né? Isso não vai acontecer, a não ser que aconteça o que alguns dos alarmistas tentam dizer, né? Que nós vamos ficar reféns para sempre dessa situação de exceção. Eu não acredito nisso, não tem histórico na literatura epidemiológica de uma situação como essa. Então, a gente quer acreditar que está aí em vias da imunização natural e, assim, você sai da emergência sanitária. Passaremos, ainda não chegamos, nós passaremos a um estágio em que essa minimização de riscos, como bem colocou aí o Zé, passe a ser política que não precise ser universal, né? Que não precise lidar com toda a população ao mesmo tempo. No momento, o grande defeito do combate em todos os países é esse. É você tratar com uma política única, uma política total e, eventualmente, totalitária, todos os grupos que reagem de forma diferente entre si ao problema da Covid. Oceana? Olha, Vitor, que bom que mais uma frente aí, né? Se abre mais um caminho, se abre mais uma esperança aí. A gente pode acreditar e querer acreditar que esse caminho, essa frente, vai ser interessante para todos nós. O que não dá para a gente aceitar mais é a politização absurda de tudo que aparece como tratamento aí paralelamente à vacina. Parece que existe uma politização e uma forçação absurda e muito robusta até em relação a empurrar a vacinação. Então, uma vacinação e vacinas que não passaram por todos os processos científicos. A gente pode debater aí o toque de caixa que ela foi criada, todas elas, até a fase 3. Mas a verdade é que daqui para frente, muito dos efeitos colaterais dessas vacinas, eles acontecerão e eles aparecerão aí à medida que as pessoas são vacinadas. Então, mais uma vez, a gente tem que celebrar que outros caminhos estão se abrindo. Aqui a gente fala o tempo todo, né, Vitor? Todos nós aqui na nossa bancada, ninguém é antivacina. Muito pelo contrário, a gente torce para que a vacina, ela tenha um caminho aí de sucesso. Mas a gente não pode fechar os olhos para outros tratamentos e outros caminhos que podem ajudar nessa pandemia histórica. Muito se debateu no começo aí sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina. E a gente vê que existiu uma politização muito grande em torno desses medicamentos. Porque, pelas pessoas que disseram esses nomes, o Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro, e aí sim o inferno foi criado na Terra, porque não pela mensagem, mas por quem disse a mensagem, pelos mensageiros. Agora também os novos estudos sobre a Ivermectina começam a aparecer. Já o pessoal apenas da torcida da vacina já começa a polemizar e a demonizar esses estudos também. O que a gente sempre tem que trazer aqui é que todos os caminhos, numa pandemia histórica, né, e que atingiu aí o globo todo, a gente tem que dar as boas-vindas a todo caminho que se abrir, sempre embasado na ciência, porque parece que o mesmo pessoal que quer colocar a vacinação aí como única fonte de saída para essa pandemia, não quer olhar os outros estudos em relação à hidroxicloroquina, à Ivermectina, e provavelmente vai torcer o nariz também aí para essas análises desse spray, né, que Brasil e Israel aí vão cooperar para desenvolver. Então, é a gente estar aberto às discussões e como o Fiusa sempre coloca muito bem aqui, a gente tem sempre que enaltecer esse ponto. Temos que começar a discutir também, além da parte médica, da parte científica, a parte importante da gente começar a entender que a segregação dos idosos, das pessoas com comorbidade, essa segregação, ela tem que ser informada de uma maneira mais objetiva para que a gente comece a abrir a economia, a abrir as escolas, já vai fazer um ano aí agora em março, que a expressão são apenas duas semanas para achatar a curva foi dita e isso não aconteceu.